E agora vamos dar uma, né, relaxada, falar de uma coisa mais bacaninha agora, né, porque a gente vai falar de uma exposição, viu gente, de um bazar. É hoje, viu gente, então hoje acontece a terceira edição do Bazar das Arteirinhas, que acontece, será realizada aqui em Três Lagoas. O evento, ele tem como objetivo fortalecer o artesanato local e começa a partir das 9 horas da manhã. Atenção, viu gente, você que gosta de artesanato, né, preste atenção nesta reportagem agora que a Day Oliveira preparou pra gente. O bazar será das 9 da manhã às 9 horas da noite. As artesãs já organizaram todo o ambiente para a exposição dos artesanatos que estarão à venda. Os preparativos estão a todo vapor. Por aqui a população traslagoense encontra artigos para a cozinha, bordados e até mesmo peças decorativas para o Natal. Nós estamos aqui na expectativa, montando, com peças maravilhosas. Eu, professora, eu já fico emocionada, muito orgulhosa. E é um trabalho, assim, muito lindo, porque é um trabalho durante todo o ano, que a gente inicia no mês de fevereiro. E aí nós já fazemos, eu como professora, já idealizo o projeto. E cada uma se identifica com uma parte da costura criativa. Para a terceira edição, a expectativa é que o movimento supere o do ano passado, já que em 2020, no auge da pandemia, a população compareceu em peso. Foi um sucesso, inclusive em 2019, quando nós fizemos o primeiro bazar, foi assim, sucesso, sucesso. Aí ficamos tristes com a história da pandemia, mas aí conseguimos fazer e foi melhor que 2019. As peças foram confeccionadas pelas alunas do Ateliê da Maurinha. Na ocasião, as artesãs poderão receber até mesmo encomendas da população. O público saber o que é a costura criativa dentro do ateliê é, você vai costurar desde um paninho de prato, que é um paninho de prato bordado, que agora nós entramos com a parceria da Elaine Congro, que é professora, e tem nos ajudado bastante nessa parte, valorizado a parte de bordado dentro da nossa costura criativa. E aí nós vamos para a parte de bonecas, nós vamos para a parte de Papai Noel, guirlandas, então é uma infinidade mesmo, é mágico. E nós sempre gostamos do mês de novembro, porque daí a gente consegue trabalhar as encomendas que são feitas durante o bazar. O evento será na sede do Papilom Bifê, que fica na rua Eumano Soares, número 439, no centro da cidade.